O canal oficial de Miraculous aqui no Youtube acabou de revelar um novo trailer com novas cenas do episódio Querida Família Nesse trailer contém imagens que não vimos no primeiro trailer revelado pelo Mundo Gloob Então vamos fazer uma análise e comentar um pouco sobre essas novas cenas E aí, ficou curioso? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir Mas antes de tudo não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Está Querida Família, será o próximo episódio lançado aqui no Brasil E tem sua data de estreia prevista para a próxima terça-feira no dia 19 de outubro E ele será transmitido pelo canal de TV Mundo Gloob Há alguns dias atrás recebemos o primeiro trailer desse episódio pelo Mundo Gloob Que estava sensacional e mais revelador do que esse revelado pelo canal oficial de Miraculous Que não contém tantas cenas fortes do episódio Bom, nesse vídeo vamos falar somente sobre as novas imagens reveladas Se vocês quiserem assistir a minha primeira análise, corre lá no canal Que tem as cenas reveladas pelo Mundo Gloob Bom, a primeira nova cena desse trailer é a mesma que já havia sido revelada pelo Mundo Gloob Mas nessa a gente consegue ver o que o Tom, a Sabine e o Roland estavam fazendo em seu forno Já que eles ficaram impressionados ao abri-lo Também vemos a Marinette distribuindo essa nova receita com a Ali e suas irmãs Nessa cena vemos o Gabriel em seu covil com o amuleto de proteção em suas mãos Enquanto ele fala com a Natalie em seu tablet em uma ligação de vídeo Provavelmente a Natalie, como de outras vezes, está passando dicas para o Gabriel Talvez uma dica de como ele quebrar a barreira de proteção do amuleto mágico Ou algo que esteja relacionado ao amuleto, já que ele está o segurando Marinette serve os seus parentes enquanto eles começam a ter uma discussão generalizada E vemos que a Tiki está tendo mais uma vez uma de suas abstinências por doces Como já havia acontecido há anos atrás Já que vemos ela tentando comer os próprios doces que a Marinette serviu aos seus parentes Se eu não me engano, essa receita se chama Galete Vemos aqui o Gabriel tentando mais uma vez quebrar a barreira de proteção do amuleto E dessa vez vemos que o Akuma não está tão grande como no trailer do Mundo Gloob Vemos também o Gabriel virando seu tablet em direção ao Akuma Talvez fosse ali que o Akuma entraria Por isso a barreira mágica está o protegendo Aqui vemos a Marinette se transformando em Ladybug Provavelmente após todos os seus parentes serem akumatizados Já que no primeiro trailer vemos ele indo em direção ao quarto de Marinette Talvez essa foi a maneira que ela conseguiu de fugir dali Vemos a Ladybug lutando contra o Paderix E a luta não acaba por aí já que vemos várias cenas da Ladybug e do Cat Noir lutando junto contra esses vilões Vemos Cat Noir vs Killing Vemos até a Ladybug e o Cat Noir sendo encurralados Como no primeiro trailer é mostrado a cena do Gabriel canalizando toda a sua energia E o trailer termina com o Cat Noir se transformando em Astro Cat Para levar a Galete gigante ao espaço para destruí-la Já que se ele fizer isso aqui embaixo a explosão pode acabar destruindo tudo Bom, na minha opinião esse trailer não foi tão revelador como o primeiro trailer do Mundo Gloob Que tiveram muitas cenas bombásticas Esse trailer foi meio que um complemento já que o trailer do Mundo Gloob estava quase completo Bom, quais são as conclusões que podemos tirar desse trailer? Provavelmente vai acontecer uma discussão generalizada entre os parentes de Marinette Pelo estado que vemos a Tiki e a Marinette tentando pará-la Talvez os parentes de Marinette já tinham se servido com a Galete Mas começaram a sumir todas as Galetes de seus pratos Talvez eles fiquem desconfiados um do outro Mas na verdade quem está comendo todas elas é a Tiki Nesse trailer também vimos que o Akuma que vai quebrar a barreira mágica Não é tão grande como vimos no primeiro trailer Que dava a impressão que ele seria gigantesco Talvez uma questão de ângulo Eu estava pensando uma coisa bem interessante Talvez o Gabriel consiga quebrar a barreira mágica Quando a Tiki surtar com a sua magia Talvez nesse momento o Gabriel consiga romper a barreira mágica Não temos muitas coisas interessantes a falar sobre esse trailer Mas e aí qual a expectativa de vocês para assistirem esse episódio na próxima terça-feira Me falem aqui nos comentários Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Miraculous Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau